O julgamento presidido pelo juiz José Gonçalves Filho durou cerca de 18 horas. A sentença foi lida na madrugada de hoje. Maria de Fátima Ferreira e o filho, Rodolfo Igor Benites, foram condenados cada um a 9 anos de prisão por tentativa de homicídio e subtração de criança. Já a companheira de Rodolfo, Daiane Alves Diniz, foi absolvida das acusações. O Ministério Público entendeu que não haviam provas suficientes para incriminá-la. A Daiane, desde o início, havia alguns elementos para que pudesse existir um processo contra ela. Mas, durante todo o processo com ampla defesa contraditória, ou seja, com a defesa que ela poderia utilizar, não ficou evidente, com certeza, em uma única direção, de que, de fato, ela tenha participado, auxiliado, assessorado na conduta. Ou, ao menos, tenha tido vontade de participar dos crimes que foram praticados. O crime ocorreu em novembro do ano passado, quando a dona de casa, Maria Auxiliadora, levava a filha de apenas três meses de idade para ser vacinada em um posto de saúde no bairro Mariana, zona leste da cidade. No trajeto, a dona de casa foi abordada pelos três suspeitos. Além de ter a filha roubada, Maria foi brutalmente espancada pelos sequestradores. Aí ele virou para mim e falou, sabe o que eu vim fazer aqui? É, eu vou te matar. Coloca ela no banco do carro, que eu vou ficar com ela. A criança foi encontrada 32 dias depois, com Maria de Fátima Ferreira. Na delegacia, a mulher confessou que, com a ajuda do filho e da nora, roubou a criança, com a intenção de substituí-la por um outro bebê que ela havia perdido. Com a condenação, Maria de Fátima e Rodolfo Benites permanecem reclusos. Ela no presídio feminino e o filho no Pandinha, onde estavam detidos desde dezembro do ano passado. A decisão do julgamento ainda cabe recurso junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Muito pouco tempo, nove anos no máximo que eles vão ficar, uns quatro anos e meio. Olha lá. Não estar na rua, vivendo normalmente, como se nada tivesse feito. Pagou, está livre. Você ficou prisioneira. E eu fiquei prisioneira dentro da minha própria casa.